Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a apresentação do resultado da Pesquisa Nacional das Empresas Contábeis de 2017, que traçou o perfil dos empresários contábeis do Brasil. Antes de apresentar, eu sou o Gilmar Duarte, sou bacharel em Ciências Contábeis, sou contador também, tenho uma empresa de contabilidade, eu fiz MBA em Finanças e pós-graduação em Filosofia, que era algo que eu tinha como sonho para disciplinar melhor a forma de pensar. Atuei muitos anos e ainda atuo mais vagarosamente como consultor de empresas. Eu tenho um grupo de empresas chamado Digran, que atua no ramo do vestuário, temos uma pequena indústria especializada em tamanhos grandes, que comercializamos roupas para todo o Brasil, roupas cruzais. Temos duas lojas, uma aqui em Maringá mesmo e outra lá em Joinville. Uma empresa de software de gestão e a empresa contábil, o escritório de contabilidade. Sou membro da COPSEC, que desenvolveu uma metodologia, do qual resultou o livro Honorários Contábeis e também como ganhar dinheiro na prestação de serviços. Tenho atuado bastante com palestras pelo Brasil todo para falar sobre a metodologia de precificação e custeio dos serviços. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o resultado da PNEC. Por que a PNEC, Pesquisa Nacional das Empresas Contábeis, que teve quase 250 participações em todo o Brasil, por que é importante analisarmos, conhecermos como nós atuamos, como os empresários contábeis atuam no Brasil? Por que com base na forma de atuação podemos definir novos métodos de trabalho? Eu queria falar aqui sobre o caso que todos vocês devem conhecer, do Ricardo Sembler. O pai dele tinha a empresa Senco e ele era um estudante. E depois ele veio para o Brasil, assumiu a empresa e transformou ela em uma grande empresa. Mas o que aconteceu? Eu atuava naquela época, em 1989, eu atuava como gerente administrativo em uma empresa. E foi um dos primeiros cargos que eu participava de um nível mais alto na direção da empresa. E eu era novo, tinha 28, 29 anos e entrei num bate com um colega de trabalho e foi muita briga. Eu achava que eu era uma pessoa bastante difícil, errada e não me encontrava. Tivemos uma grande dificuldade para se ajustar. Ele era uma pessoa bem mais velha, conseguia, obviamente, por ter mais experiência, ele conseguia conduzir melhor todo esse relacionamento de intriga. Foi quando um colega me presenteou com o livro do Ricardo Sembler, que é Virando a Própria Mesa. Nesse livro, ele contava exatamente a minha história, aquele sofrimento, aquelas dificuldades que eu estava tendo. E isso me confortou, eu verifiquei que isso não era um problema específico meu, mas era um problema geral das empresas, à medida que ia subindo no degrau das responsabilidades dentro dessas empresas. E, dali para frente, eu me conhecendo melhor e sabendo dessas atitudes, foi mais fácil conduzir e eu superei este caso, este relacionamento bastante dificultado com esse meu colega. Então, nós precisamos conhecer a nós e aos nossos colegas, conhecer como o mercado, como as empresas funcionam. Um outro caso que eu gostaria de deixar aqui claro, eu tive um cliente que era bastante pequeno e, na época, por volta de 1998, 1999, ele apostou, ele comercializava fitas cassete. Hoje já não se usa mais, mas naquele tempo o utilizava bastante. Ele apostou em importações, cinco containers de fitas cassete. Era uma quantidade muito grande e ele não tinha capital para bancar tudo isso, mas ele conseguiu com o fornecedor que viesse. Esse meu cliente apostou que, no final do ano, ia ter uma grande procura por fitas cassete e o mercado não ia ter produtos para atender e ele iria ganhar muito dinheiro com isso. apostou e deu certo. Ele ganhou muito dinheiro e ficou muito rico. O problema dele, que hoje ele voltou a ser uma pessoa pobre novamente, não teve nada, não teve mais nada, é porque ele não estudou o mercado, a forma de atuar e ele acabou perdendo toda a fortuna que conquistou. E foi uma grande fortuna, ele teve apartamento na praia, ele teve caminhões, construiu grandes prédios. Então, ele realmente conseguiu conquistar um grande patrimônio. Mas, pela dificuldade que ele teve de conhecer o mercado, ele voltou a estaca zero. Então, a proposta da PNEC é que a gente conheça como os nossos colegas atuam e a gente tenha um melhor desempenho. Nesta rápida palestra, nós vamos tentar falar sobre como pensam e agem os empresários contábeis. O tamanho e a longevidade das empresas. Qual é a margem de lucro que esses empresários costumam praticar? Como que eles se precificam? Como eles definem os honorários contábeis? E o que fazer para atingir o sucesso? A pesquisa, ela foi praticamente no Brasil todo. Apenas não participaram Rio Grande do Norte, Tocantins, Acre e Amapá. Os demais estados do Brasil todos participaram. Em primeiro lugar, São Paulo, que não podia deixar de ser o maior mercado do Brasil. Seguido do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, esses quatro estados responderam por mais de 50% das pesquisas. Essa aqui já é a terceira PNEC. E pedimos que você fique atento. A cada dois anos estamos realizando. E na próxima, se você ainda não participou, você poderá fazer parte dos empresários que respondem para finalizar a forma de atuação do empresário contábil no mercado brasileiro. Então, qual é o tempo de atividade dessas empresas? Mais de 50% tem entre 5 e 25 anos. Até 5 anos são 22%. E mais de 25 anos, 24%. Veja que as empresas de contabilidade são empresas de vida longa. Ou seja, elas estão constituídas, na média dos que responderam o questionário, há mais de 17 anos. É uma boa longevidade. Em 2014, na segunda PNEC, a longevidade era de 13,6 anos. Os sócios. As empresas têm, em média, 2,05. Sempre que vai estar mostrando o número vermelho, é o resultado da PNEC de 2014. Era de 1,9 sócio por empresa e, nesse ano, o resultado foi de 2,05 sócios por empresa. Praticamente o mesmo resultado. 1,79 dos sócios atuam na empresa contábil. Eles atuam dentro da empresa. E 0,26 são os investidores. São aqueles sócios que têm outras atividades ou estão aposentados. Ele continua sócio da empresa, mas não atua mais dentro da empresa contábil. Os empregados por empresa, deu, na média, em 2017, 12 pessoas por empresa. Em 2014, eram apenas 8,7. Estranhamente, aumentou o número de empregados por empresa. Onde a tendência parece que seria lógica as empresas contábeis estar diminuindo o seu número de funcionários. Mas, com outras informações, talvez fique mais claro e dê para a gente entender o que é esse número médio de empregados que aumentou nas empresas. 49% das empresas, elas têm entre 1 e 5 funcionários. 23% das empresas têm entre 6 e 10. E 23% têm mais do que 10 empregados. Fica registrado aqui que 5% das empresas são as chamadas EUSA, ou seja, a empresa contábil sem nenhum empregado. Os empregados com curso superior em 2014 eram 57% e esse ano 45%. O que significa? Eles deixaram de estudar? Naturalmente que não, mas com o forte trabalho de redução de custos, é possível que foram trocados funcionários que tinham uma remuneração melhor por mão de obra mais barata e essas pessoas não possuíam uma graduação. em 2014, 64% eram mulheres e agora 58%. Então, as mulheres perderam um pouquinho de participação, mas ainda elas são a maioria dentro do mercado de empresas de contabilidade. A idade média que era de 28,8 anos, em 2017 está 30 anos, praticamente a mesma idade média. O salário médio, não tínhamos essa informação na pesquisa anterior, tínhamos, mas era de forma diferente. E em 2017, o salário médio do colaborador, com todas as remunerações, não em cargos sociais, mas as remunerações diretas e indiretas, foi R$ 2.224. O faturamento médio por colaborador, que é uma informação importante para você fazer na sua empresa de contabilidade, era de R$ 5.058 e este ano passou para R$ 7.118. Como é que você faz isso? Pega a sua receita bruta mensal, a média mensal, você pode pegar o faturamento bruto do ano, divida por 12 e divida pelo número médio de funcionários que a sua empresa teve. Esse número de R$ 7.118 é uma remuneração, é um retorno por colaborador bastante interessante. Falamos agora sobre clientes. Cada empresa de contabilidade possuía em média 78 clientes e em 2017 passou para a média de 93 clientes. É o esforço de aproveitar as tecnologias, a internet, produzir mais e para poder atender e oferecer por um preço melhor o serviço. Então, o aumento de número de empresas, de clientes, é algo que possa contribuir para que você se mantenha no mercado. Os honorários médio por cliente, detalhe aqui, incluso os serviços acessórios, ele era de R$ 562 e hoje R$ 1.142. Então, um aumento bastante significativo. E o faturamento médio por empresa contábil, que era de aproximadamente R$ 40.000, aumentou para esse ano para R$ 106.000. Então, um faturamento médio por empresa. Esse detalhe do atraso médio no recebimento não significa perca de honorários. Quanto que você tem de atraso médio? Eu tenho sempre falado, eu escrevi já alguns artigos sobre isso, mas você pega tudo que está atrasado há mais de 30 dias, mas que há chances, que há condições reais de ser recebido. E divide pelo faturamento de um mês. Aí, 10,8% e agora, naturalmente, esse aumento, nessa crise com que estamos passando, com todos os clientes, então o atraso é natural de ter aumentado. E ele aumentou para 18%. Muitos dizem, puxa vida, mas 18% não é um índice alto? Nós não estamos fazendo a conta como as indústrias fazem, que elas pegam o faturamento dos últimos cinco anos e as percas que tiveram nos últimos cinco anos. Nós não estamos falando de perca de honorários, nós estamos falando de atraso. Então, 18% de um honorário, se a sua empresa, essa aqui tem 106 mil reais, 18% é aproximadamente 20 mil reais, esse cliente, essa empresa contábil, tem aproximadamente 20 mil reais de recebimento atrasado. Ou seja, o número está aqui embaixo, 19.120 é o atraso médio que ele tem. E não se trata de uma perca. Quando esse dinheiro não houver mais chance de ser recebido, então você transfere para um índice para calcular a perca que você tem com os seus clientes. O faturamento e o lucro. Nós perguntamos aos empresários contábeis, se comparado o faturamento atual e o lucro atual nos últimos cinco anos, se ele aumentou, se mantém ou caiu. 49% disseram que o faturamento aumentou, se comparado aos últimos cinco anos. 17% disseram que o faturamento continua o mesmo. 28% disseram que o faturamento caiu. E 6% não soube dizer. Em relação ao lucro, 31% disse que aumentou. Vejam que 49% aumentou o faturamento, mas não necessariamente o lucro aumentou. E o lucro ficou o mesmo para 22%. E o lucro caiu para 39%. E 8% não souberam responder. Se 67% disseram que o faturamento cresceu. E 56% disseram que o lucro cresceu. Na pergunta ainda havia qual que é o lucro líquido médio por cliente. Que em 2014 foi de 26%. Caiu para 20%. Uma tendência natural. A concorrência cada vez mais apertada em todos os ramos de atividade. Portanto, na empresa contábil também a lucratividade caiu. E hoje o lucro líquido médio aplicado é de 20%. Vamos investigar como os empresários contábeis atuam em relação à responsabilidade civil do contador. Então, nós perguntamos, você já contratou o seguro de responsabilidade civil? 66%, portanto, a grande maioria, respondeu que não. Nunca fez seguro de responsabilidade civil. E 34% já tiveram, sendo que 8% faz um ano que contratou, 5% dois anos e assim por diante. 7% dos entrevistados disseram que possui o seguro há mais de cinco anos. Nós temos mais uma informação importante sobre a responsabilidade civil, para você poder até analisar se é interessante que você contrate ou não. Quando você precisa da seguradora, ela está ali? Ela lhe atende? Resolve o seu problema? Então, perguntamos se ele já precisou acionar o seguro de responsabilidade civil. 80% disse, graças a Deus, não precisei acionar ainda o seguro. Então, a grande maioria não fez uso, não testou, não sabe se a corretora, a seguradora vai atendê-lo com presteza à indenização necessária. Mas, 15% disse, sim, eu já precisei e fui indenizado satisfatoriamente. E 5% disse que, sim, eu precisei, mas não fui indenizado. É interessante a gente se aprofundar. O que aconteceu? Não fizemos esse aprofundamento que esses 5% não foram indenizados. Não possuíam as informações, o contrato não estava adequado. Talvez não emitia nota fiscal no serviço que prestou e não tinha como provar o que fazia. Infelizmente, não temos essa informação, mas pretendemos, na próxima pesquisa, explorar um pouco mais essa informação. Mas eu acho que a informação que desejávamos sobre a responsabilidade civil, sobre o seguro, é bastante satisfatória. Poucos têm necessitado do seguro. Fazemos para ter uma segurança. Se acontecer algum problema, ter alguém que nos auxilie nas grandes indenizações. Porque as pequenas entram na franquia e você acaba assumindo de toda forma. Agora vamos falar um pouco sobre os enfoques de precificação. Como é que fazemos para definir o preço de venda dos serviços? Como que calculamos os honorários? 65% dos empresários contábeis, eles disseram que eles utilizam apenas um enfoque. Ou seja, ou eu só me baseio pela concorrência, ou só pelos custos, ou através de uma tabela. Eu não uso mais do que um enfoque. Esse somatório aqui, ele vai ser maior do que 100. Por quê? Porque os clientes, eles podiam responder, olha, eu precifico os meus serviços com base na concorrência e no custos, ou concorrência, custos e valor percebido. Você pode utilizar, e o ideal até que você use, mais do que uma metodologia, para definir os honorários. Então, motivo que o somatório vai ser maior do que 100. 37% dos empresários que responderam disseram o seguinte, olha, eu me baseio pela concorrência. Ou, ao menos, pela concorrência. O que que é? Eu, quando vou definir os honorários, eu vejo o que o mercado pratica, e, em função disso, eu defino os meus honorários. Também, 37% disseram que se baseiam com base nos custos. Como? Eu calculo todos os custos envolvidos para prestar esse serviço, e, com base nisso, é que eu defino os meus honorários. Eu pego os custos, mais o lucro, e formo o preço de venda. 20%, um número já bastante bom, com uma metodologia bastante difícil, ele utiliza pelo valor percebido pelo cliente. Então, ele procura identificar quais são os valores que o cliente percebe no serviço, que ele presta, e é em cima disso que ele consegue maximizar a margem de lucro dos serviços. 17% dizem que adotam tabelas. Tabelas que foram feitas por sindicato, por alguma associação, ou por um grupo de pessoas que fizeram a tabela, e eles definem os honorários com base nessa tabela. 13% afirmaram que utiliza outros métodos, algum outro método de precificação. E 10%, eles disseram o seguinte, olha, eu dou um chute. Eu não utilizo nenhuma das metodologias, eu não estudo nenhuma, eu não aplico nenhuma das metodologias. Na verdade, eu dou uma olhada ali, e com base nisso, eu defino o meu preço. É muito interessante que essas pessoas digam, infelizmente, é isso que eu faço? Porque se ele fez essa reflexão e chegou à conclusão que é um chute, certamente ele não deve estar feliz por estar fazendo isso. E é o primeiro passo reconhecer que você está fazendo algo não muito bem feito, para daí começar a implementar tecnologias para que você possa fazer uma precificação mais justa, melhor, que te dá um resultado melhor, que o teu cliente possa ficar mais satisfeito. Agora perguntamos se ele conhece a margem de contribuição ou o lucro líquido para o cliente. Nós, contadores, naturalmente, que não temos grande dificuldade de conhecer o lucro líquido que temos na empresa, porque é do nosso cliente. Pegar o faturamento bruto, por exemplo, minha empresa faturou R$ 100 mil, tirar todos os custos, salários, aluguel, honorário, prolabore, água, luz, custos, tirar todos os custos que envolvem, todas as despesas que envolvem a operação, chegamos ao lucro líquido. Isso eu tenho certeza que todos vocês fazem. E você vai chegar à conclusão que está tendo um lucro líquido, depois de tirar o seu prolabore também, que o seu prolabore é um salário, que sobrou 10%, 15%, 20%, 30% de lucro líquido. Isso é possível, isso é tranquilo. Mas a pergunta é, você conhece o lucro líquido por cliente? Pergunto para você, meu amigo que está aí assistindo. Você conhece o lucro líquido por cliente? Ou você só conhece os honorários, a receita que cada cliente gera? Às vezes nós temos honorários bons, altos, de um determinado cliente, mas será que o tempo que ele ocupa, os custos que ele exige para eu prestar serviço, será que esse honorário alto me sobra lucro? Pense. Eu tenho feito essas contas na minha empresa e eu posso me garantir. Os clientes que mais dão lucro são os pequenos. Os honorários pequenos, eles dão uma lucratividade melhor. Quando você pega aqueles clientes que dão um honorário bastante grande, há um envolvimento enorme e os custos podem ser superior à receita que você tem desse cliente. Então, 33% dos entrevistados disseram, sim, eu conheço, eu tenho controle e eu consigo identificar lucratividade para o cliente. É um número bastante bom, teve um crescimento muito grande. Nós começamos esse trabalho lá em 2010, 2011, lançamos um livro em 2012 e essa metodologia era praticamente inaplicável. e hoje já temos 33% das empresas entrevistadas que responderam que já conseguem apurar o lucro líquido ou a margem de contribuição para o cliente. Isso me deixa muito satisfeito. Então, nós temos 66%, 67% que ainda não conhecem essa lucratividade para o cliente. 32% deles disseram, olha, eu não conheço, mas eu gostaria sim de implantar. Então, meus amigos, quem sabe é o momento de você buscar informações sobre sua lei, sobre essa metodologia e, quem sabe, nesse ano, nesse próximo ano que estamos iniciando, você consiga ter também a informação de quanto cada um dos seus clientes gera de lucro líquido. Então, perguntamos se adota alguma ferramenta para medir o tempo. 26% disseram que sim, conseguem medir o tempo, sendo que 6% tem esse controle há menos de 6 meses. Faz pouco tempo que ele iniciou para ter esse controle, então, menos de 6 meses. E 20% já disse que tem esse controle implantado há mais de 6 meses. Então, temos 26% que estão caminhando no controle do tempo. Muito bom. E 74% ainda não tem o controle do tempo gasto por cliente. E 31% disseram, não tenho, mas eu gostaria de implantar. Em 2014, 28% disseram que tinha o controle do tempo. Então, veja que nós temos hoje 26%. 2% abandonaram o controle, provavelmente. Bom, a pesquisa nacional das empresas contábeis de 2017 e comparado com 2014, eu entendo como os principais resultados os seguintes. O tempo de atividade em anos era de 13,6% e nesse ano nós temos 17 anos em média de atividade por empresa. Repito, são empresas longevas, são empresas de contabilidade, não entra, não abre e fecha tão rapidamente como tem acontecido com o comércio e a indústria. 59% dos sócios não têm outra atividade. Eles são sócios com ocupação exclusiva na sua empresa de contabilidade. Em 2017, repetiu esse mesmo número. Então, 59% se dedicam com exclusividade dentro da empresa de contabilidade. As mulheres representavam 64% dos empregados nas empresas de contabilidade e hoje 58%. Então, as mulheres perderam um pouquinho a participação. Talvez, um raciocínio que possa, talvez, justificar é que com a diminuição, com a crise, onde foram obrigada a reduzir, acabou-se fazendo opções pelos homens e, porque talvez a mulher já tinha um marido trabalhado em algum outro lugar e fizesse essa opção. Não sei se seria isso. A questão é que as mulheres perderam um pouquinho da participação no quadro de empregado das empresas de contabilidade. E a informação bastante positiva é que, em 2014, era R$ 5 mil o faturamento médio por colaborador e, nesse ano, passou para R$ 7 mil. Os honorários médio das empresas de contabilidade, de R$ 562, passou para R$ 1.142. A inadimplência, que era de R$ 11, passou para 18%, um aumento bastante significativo. E o faturamento caiu, segundo a comparação dos empresários de contabilidade com os últimos 5 anos, eles falaram que, 28% falaram que o faturamento caiu. 39% disseram que o lucro caiu. O lucro líquido, ele representava 26% do faturamento em 2014 e em 2017. Ele está representando 20%. 66% não tem seguro de responsabilidade civil. E teve problema com a indenização de seguro, 5%. É um número baixo, mas, repito, preocupante e que é interessante identificar as causas que levaram essas empresas, esses 5% de empresas que não receberam a indenização da seguradora. Outra informação importante é que 10% dos empresários contábeis disseram que a forma de precificação, o enfoque de precificação, é um belo de um chute. Os que utilizam software para medir o tempo era de 28% e hoje temos 26%, os que utilizam software para medir o tempo de trabalho das empresas de contabilidade. Conclusão, as nossas empresas de contabilidade têm uma longevidade de 17 anos média. Possuem 12 empregados na média e 93 clientes. Como pensa e age? São fiéis ao próprio negócio. Dificilmente investem em outro ramo de atividade. Isso é ruim ou bom? Naturalmente que quem se dedica exclusivamente ao seu negócio, ele tem uma possibilidade maior de crescer. Se ele tem 3, 4, 5 negócios, tem que dividir a tensão e pode se tornar um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, se um dos ramos de atividade entrar em colapso, os demais podem estar segurando. Então, você deve balizar entre a fidelidade para a sua empresa de contabilidade ou não, de acordo com o seu perfil de empresário. Na média, os contadores não contratam o seguro de responsabilidade civil. Isso não é uma exclusividade dos contadores. Eu tenho conversado muito com médicos, advogados, que os riscos deles também são muito altos. E, normalmente, eles não contratam o seguro de responsabilidade civil. E, também, o perfil dos empresários contábeis é que eles desconhecem a lucratividade por cliente. Eles não adotam, normalmente, não adotam o controle das tarefas. Como precificam? Basicamente, em relação à concorrência e aos custos. Na grande maioria dos empresários contábeis, é desta forma que eles trabalham. Se baseiam pelo preço da concorrência e pelos custos. Bom, como conquistar o sucesso? Essa é uma pergunta que me foi feita. Refleti muito e é difícil dizer o segredo do sucesso. Às vezes, pergunto para pessoas que atingiram o sucesso e eles não sabem responder como é que foi. Resume-se em dedicação, muito empenho no trabalho. Mas, eu procurei buscar algumas informações para tentar responder essa pergunta. Algumas informações que podem contribuir para que tenhamos, que atinjamos o sucesso. Primeiro, precisamos conhecer a concorrência. Se eu não sei como que a concorrência atua, é impossível eu poder conseguir ser melhor do que eles. E eu preciso saber o que eles oferecem, como que os clientes estão satisfeitos ou não com ele. E utilizar metodologias de trabalho para que eu seja melhor, para que eu possa oferecer um serviço melhor do que a minha concorrência. Então, a PNEC está te ajudando bastante com essa informação. Você vai conhecer a média da concorrência. Naturalmente, na sua cidade, você deve pesquisar um pouco mais como atuam os seus concorrentes. Conhecer a necessidade do cliente. Para você precificar com base no valor percebido pelo cliente, só é possível se você conhece as necessidades. E se eles estão se sentindo atendidos. Então, saber quais são as necessidades do cliente e oferecer e surpreender os clientes, isso é muito importante. É claro, tem o Steve Jobs que disse que se ele fosse fazer aquilo que os clientes queriam, não ia desenvolver tanto tecnologias como ele fez. Ele desenvolveu coisas, Henry Ford fez a mesma coisa, desenvolveram coisas que o cliente nem sabia que queria. O que é? É superar a expectativa do cliente. Henry Ford disse que se ele fosse perguntar aos clientes o que eles queriam, eles queriam carroças que andassem mais rápido. E ele fez automóvel. Ele surpreendeu os clientes. E o que os clientes fizeram? Foram substituindo as carroças pelos automóveis. Então, é muito importante a gente conhecer as necessidades dos nossos clientes e tentar surpreender. Oferecer diferenciais que são percebidos pelos clientes. Eu já mencionei na questão anterior, acabei já explicando isso aí. Então, nós temos que oferecer diferenciais, oferecer algo que o cliente perceba valor e que o nosso concorrente ainda não consegue oferecer. Ter o controle do negócio. É preciso que você conheça custos, produção, satisfação, a forma que atuam os colaboradores. Então, se você não tiver controle da sua empresa, dificilmente a sorte vai bater tão forte na sua porta que você consiga atingir o sucesso. Aqueles que são descontrolados, desorganizados e conseguem um grande sucesso, geralmente não perpetua. Então, não tenho dúvida nenhuma de que o controle da nossa empresa, do nosso negócio é importantíssimo para que atingamos o sucesso. Saber definir o preço. Quem não sabe como precificar a mercadoria, ele pode estar precificando com lucro zero ou com prejuízo. E o negócio não vai ter futuro, porque não cobre os custos, não sobra lucro, a empresa vai fechar. Se você precifica muito alto, você pode não conseguir vender os produtos, não consegue vender o seu serviço, você sai fora do mercado. Por quê? Porque o seu preço é muito alto e o seu cliente não está disposto a remunerá-lo. Então, saber definir o preço de venda é essencial. Definir o preço e informar o cliente. A gente tem que mostrar por que o preço da minha empresa é um pouco mais alto daquele concorrente que às vezes não oferece uma qualidade de serviço. Então, você mostrar o seu diferencial e por que você cobra um pouquinho mais. Qual que é a segurança que ele tem em estar pagando um pouquinho mais alto para mim. Os negócios dele, a segurança na apuração dos tributos, na prestação de todas as informações, na assessoria contábil que você possa dar para o seu cliente. E, por fim, planejar. Nós estamos aqui no final de um ano, já daqui a pouco começa um novo ano. E é preciso que nós tenhamos um planejamento. Comecemos analisando como que aconteceu o meu ano que está afindando. E fazer um planejamento. O que é que eu quero, o que eu espero que aconteça com a minha empresa no próximo ano. Só definindo um planejamento é que podemos atingir objetivos maiores. É como uma pessoa que vai viajar. Se ele sabe para onde vai, quanto tempo vai ficar fora, quanto vai gastar, provavelmente ele tem a chance muito maior de ter sucesso na sua viagem. Agora, você diz, vou viajar. Não sabe quantos dias que vai ficar fora. Não sabe se vai para o lado esquerdo ou direito. Ele nem sabe no final se ele ficou, foi feliz ou infeliz. Então, é preciso que faça um planejamento em todas as nossas atividades. Inclusive, a de lazer. Bom, para fazer algo muito rápido sobre as empresas, sobre a PNEC, a pesquisa, é isso. O meu tempo já está esgotando. Eu publiquei uma série de nove ou dez artigos, cada um falando com bastante detalhes esses itens. Você pode encontrar esses artigos no meu blog, ou em tantos outros que divulgam. www.jumarduarte.com.br O Nibu também fez um e-book e já está distribuindo para vocês. E esse e-book ficou muito bacana. Ele dá muitas informações. Então, pegue esse e-book, coloque debaixo do braço. Vai sair de férias agora há alguns dias? Pega algumas horinhas, analisa, veja o resultado, compare-os, a forma de atuação da sua empresa com a média do Brasil. E, com certeza, você vai conseguir traçar alguns objetivos e o próximo ano vai ser um ano de mais sucesso. Se você desejar mais informações sobre como precificar, como custear um serviço, você pode adquirir esse livro, Honorários Contábeis, ou Como Ganhar Dinheiro na Prestação de Serviço, que é um livro complementar dessa forma de precificação e de custeio. Honorários Contábeis é bem dirigido e com todos os exemplos voltados para os contadores. E esse segundo livro, ele já abrange todas as áreas de prestação de serviços, não só para empresas de contabilidade. Nós também temos uma parceria com o CT Press, que é Controle do Tempo e Prestação dos Serviços. É um software que faz o controle, que ele permite que você controle o tempo dos seus funcionários nas tarefas dos clientes. Se você entrar nesse site, ctpress.com.br, tem umas demonstrações legais e que você pode analisar. Muitos contadores do Brasil têm utilizado essa ferramenta e o retorno é bastante gratificante. Não fiz essa ferramenta, não vai dar essa parceria com a empresa de grã, com o objetivo de lucrar. Eu fiz para atender as necessidades da minha empresa. E depois colocamos à disposição do mercado. E me deixa muito satisfeito pela grande atuação que tem tido. Se você quiser conversar comigo, tirar dúvidas, você pode mandar e-mail, você pode ter certeza. Eu respondo a todos os e-mails que vêm, jomarduarte.com.br. Pode falar comigo pelo Facebook, jomarduarte palestrante. No WhatsApp, se você quiser ligar e conversar, tirar dúvidas, muitos alunos ligam que vão fazer o trabalho final de curso e buscam mais informações. Pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo celular. Eu atendo com o maior bom gosto. No meu blog, jomarduarte.com.br, você pode ler semanalmente artigos, você pode adquirir o livro físico ou digital. E lá também, se você quiser contratar uma palestra sobre precificação, sobre a Penec, para a sua cidade, você pode fazer a solicitação e vai ser um grande prazer que eu vou até a sua cidade. E, por fim, você até presta. Então, eu agradeço muito pelo tempo que você dispendeu para me ouvir e espero em algum momento a gente ter oportunidade de presencialmente conversar, sanar dúvidas, conhecer como a sua empresa atua. Um grande abraço. Fico à sua disposição.